E aí Davids Love Funk, cê é louco hein cachorreira Vai mais isso não cachorro, assim as mina não aguenta Fechei meus olhos, que ela apareceu pra mim Não é minha mente, não é minha mente Fala na cara, não sente saudade Brigas ingenas, isso até faz parte Menos eco, bem mais maturidade Menos eco, bem mais maturidade E ela sobe dos meus corres Até caí quando tomei uns botes Mas me levantei e fiquei bem mais forte Se eu não ficar eco, eu mudo de nome E eu me deparei com uma semblante fechado Muito mais furgado, sempre bem armado Inocente eu não sou, mas amor pra quem nasceu pobre Que é dobrado, entenda E fiz isso por nós dois, yeah Te amei pra caralho e vocês foi Sem um adeus, sem uma carta Me deixou sem entender nada Conheci meu pior lado Talvez pra elas foi até melhor Busquei vários baseado Talvez amenize a minha dor E no dia que a última chama Cês apaga E no dia que o marimé se estiver preste a secar É assim que eu fico sem você Sem você não dá Uma hora nós dois se tromba Pode ter certeza As pedras se encontra Diversas memórias Eu e essa gatona Dentro da lavona Que saudade que dá Antes o mundo era grande pra nós Hoje toca meu som em todo lugar Aquela bola meio ice Sem tabaco Só flor Hoje é sem massagem Couro com costas e uma doce Amor Fica à vontade Joga o seu sharp Pra mim também Joga o popo Na cama King size Ela se perde E aumenta o teor Ela bebe o whisky Fica bobo Retoca o gloss da boca Amor de bodo bolado Eu e ela a noite toda Relembrar dos velhos tempos Quando colava no QG Hoje apoia na sacada Na minha varanda gourmet Ela bebe o whisky Fica bobo Retoca o gloss da boca Amor de bodo bolado Eu e ela a noite toda Relembrar dos velhos tempos Quando colava no QG Hoje apoia na sacada Na minha varanda gourmet Fala na cara Não sente saudade Brigas ingênuas Isso até faz parte Menos eco Bem mais maturidade Menos eco Bem mais maturidade E ela sabe do meus corre Até caí quando tomei uns botes Mas me levantei Fiquei bem mais forte Se eu não ficar rico Eu mudo de nome Fala na cara Não sente saudade Brigas ingênuas Isso até faz parte Menos eco Bem mais maturidade Menos eco Bem mais maturidade E ela sabe do meus corre Até caí quando tomei uns botes Mas me levantei Fiquei bem mais forte Se eu não ficar rico Eu mudo de nome Fechei meus olhos E ela apareceu pra mim Na minha mente Na minha mente Fiquei belleza Tchau 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 Obrigado.